Salve família, bom dia. 43 dias, imbençoarado hoje, sexta-feira, naquele modelo. Tô contente, menos triste agora, né, porque as academias abriram. Tinha uma motivação maior agora pra treinar. Vou fazer meus treinos de jejum, aqueles que eu já tava fazendo hoje de manhã. Mandar aquela queimada essa na Espanha, e é isso aí, bora, bora. Falatório. O negócio é fazer, viu? Café da manhã servido. Melancia, banana. Goiaba, vem aqui, ó. Não é mancia, é goiaba mesmo. Tudo vermelho. Bora, bora. Salve, salve. O almoço de hoje é praticamente a mesma janta de ontem. Mesma coisa. Dando fim aí na salada que eu comprei. Espinafre, repolho, três ovos cozidos. Pra dar aquela secada. Praternizinho da academia, manga e maçã. Só uma frutinha mesmo. Aquele carboidrato pra dar o gás. Bom dia, família. Dia 44 hoje. Eu nem fui pra academia ontem. Um pouco depois de eu ter feito aquela refeição que eu compartilhei, Eu saí pra academia. Fui dar uma caminhada tipo um pouquinho mais acelerada assim. Não fui correr, tá ligado? Fui dar uma caminhada. Senti uma parada muito estranha ontem. Uma sensação horrível assim. Uma dor no estômago, véi. Começava assim e subia até a metade do peito. E espalhava assim pros lados, véi. Chega travou meu peito assim, véi. Não sei o que que era. Não sei o que que foi. Não sei se foi meu estômago que deu um refluxo assim na parada. Acho que eu voltei, véi. Fiquei pra cá deitado. Só tomando água, véi. Depois de um tempo que foi parar a dor. Agora eu tô mais de boço. Voltou a ser pra que tenha sido alguma indigestão, mal, mal, má indigestão ou coisa do tipo assim. Ainda tô aqui de cama. Mas daqui a pouco eu vou levantar. Fazer meu terminho de jejum e mandar um café da manhã. Hoje é sabadão já. Semana voou. A cadeirinha não abre hoje. Mas semana que vem a gente tá de volta. Vamos bater essa meta pra mim. Tchau.